Confesso Não me canso de esperar O sono já me dominando E nada de você chegar Quando o telefone toca Pergunto quem está falando A voz responde do outro lado Desculpe, foi um engano Ouço alguém bater a porta Vou correndo atender Finalmente surgiu você Nem precisa explicar Você tem toda razão Quero agora mergulhar Nesse mar de emoção Extravasar meus desejos Sentir seus afagos E beijos Nas ondas do prazer Nas ondas do prazer Você vai me fazer feliz Quando o telefone toca Pergunto quem está falando A voz responde do outro lado Desculpe, foi um engano Ouço alguém bater a porta Ouço alguém bater a porta Vou correndo atender Finalmente surgiu Finalmente surgiu você E beijos E beijos Nas ondas do prazer Você vai me fazer Você vai me fazer feliz Bem feliz Estrelação Estrelação Extravasar meus desejos Sentir seus afagos E beijos Nas ondas do prazer Você vai me fazer feliz Até infeliz